e figurou um consultório dentário no seu sonho no cara deste vídeo tem uma playlist sonhos com dentista dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber o internauta compartilhou conosco o seguinte Olá Elias bom dia essa noite eu sonhei que eu estava num consultório dentário deitado na maca do dentista e ele estava fazendo o procedimento tipo uma limpeza nos meus dentes foi muito real parecia um diavô vi as ferramentas dela o rosto eu não vi só sei que era uma mulher loira e colocou até aquele aparelho que suga a saliva e no fim olhei no espelho e perguntei e ela perguntou se ficou bons dentes brancos sem sangue o sonho no sonho os dentes estavam normais brancos e sem sangue não tive medo de nada ok isso será desde já agradeço se o você quiser interpretar obrigado bom o mistério tá no porquê que você não viu o rosto da dentista provavelmente essa dentista tá fazendo um papel de um anjo porque no inconsciente coletivo geralmente os anjos aparecem com cabelos loiros e que foi que se destacou no seu sonho você estava no consultório porque você achou a fonte a ferramenta o dispositivo ideal para se sobressair a uma situação que causava vergonha e desonra para você tava fazendo de você mal visto aí você estava deitado na maca porque estava pesado demais para você um poder sujo mantinha você na estagnação impedindo você de avançar aí de fazer as suas coisas você estava se sentindo bastante perturbado porque uma estafa mental pode ser o fato de você estar de você estar deitado na maca aí ela perguntou se os dentes ficaram bons você se olhou no espelho então esse detalhe pode representar um reajuste ou parcelamento pode ser que você se sinta bem parcelando uma dívida fazendo uma renegociação com alguém porque na boca cabem 32 dentes e cada dente é tratado aí a cada vez que você vai lá no dentista dificilmente um dentista vai tratar de todos os seus dentes na única vez nesse sonho ali ficou bom mas quando você vê que os seus dentes ficaram bons no espelho isso representa é lá na frente é lá no futuro isso pode representar que realmente vai ficar tudo bem quando você pagar a última parcela quando você chegar na última etapa de algo aí que foi facilitado para você porque você ganhou o socorro muito provavelmente a dentista que você viu no seu sonho era um poder superior positivo que atua no seu astral figurou-lhe cabelo loiro porque geralmente quando a parte consciente da sua psique visualiza anjos visualiza o cabelo loiro e embora o cabelo dos anjos aí a cor que o cabelo dos anjos tem isso não vem ao caso mas por uma questão uma questão arquetípica o seu subconsciente alocou uma dentista com cabelo loiro mas sem visualizar o rosto ali porque na verdade o rosto dos anjos eles são sempre angelicais e não é o importante a face de um anjo mais o feito de um anjo e é o que apareceu no seu sonho o que se destacou foi a obra da dentista e não a própria dentista em quem o que se destaca para você na vida desperta são os benefícios e não propriamente a identidade de quem os disponibiliza para você agora eu quero que você alarga um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado porque o escopo do meu trabalho prospecto bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras tão somente por esse poder de empatia cristã divina você sai do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida para vencer pode ter certeza obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você vocês são sim os sonhadores mais amados da via láctea porque o meu trabalho faço sempre com muito amor muita gratidão por assistir os meus vídeos